E agora a gente muda de assunto. Olha, o comércio sergipano já se prepara para uma das datas que mais aquece a economia, o Dia dos Namorados. Os lojistas estão com grandes expectativas, já que também estamos em mês de festejos juninos, o que já gera otimismo para o setor. Não precisa de muita coisa, mas o fato é que todo casal quer ser presenteado. Já comprou o presente do Dia dos Namorados? Ainda não. Estamos sobreprogramando. Enquanto uns se programam e pensam no presente, outros prometem entregar apenas o principal, o amor. Só o abraço serve, o carinho, o amor, a atenção. Para chamar a atenção dos casais, o comércio se antecipou. Lojas decoradas, itens prontos para agradar a pessoa amada. O Dia dos Namorados não é a melhor data para o comércio, que não deixa também de ser uma oportunidade para alavancar as vendas. Mas o desafio das lojas físicas é usar estratégias que driblem o comércio digital. O mercado virtual veio com tudo, porém, nada melhor do que você pegar a peça, provar a peça, que muitos têm surpresa quando compra em loja virtual. Às vezes o tamanho não dá, às vezes não veste bem, não tem a qualidade que você vê em loja física. No ano passado, 63% das compras para o Dia dos Namorados foram feitas em lojas virtuais. Foi o que apontou uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Esse é um caminho sem volta. Por isso, para este economista, as lojas físicas precisam também estar no online. Os comerciantes locais, eles têm que observar que o seu concorrente não está hoje mais aqui do teu lado. Ele está, sim, mais além. Então você tem que ser criativo, você tem que criar oportunidades para que as pessoas consumam o local. Incitivamos todos a aproveitar essa data para fortalecer o comércio local, adquirindo produtos de qualidade e usufruindo de um excelente atendimento. Vamos fazer esse Dia dos Namorados um ano até memorável, tanto para quem presenteia, quanto para quem recebe.